Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de Marketing de Oportunidade. Mas antes não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Lembrando que toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. Marketing de Oportunidade é uma vertente do marketing que tem como objetivo aproveitar alguma novidade de destaque da internet ou até mesmo da mídia tradicional. A novidade em destaque pode ser, por exemplo, algum acontecimento inusitado, alguma data comemorativa ou até mesmo alguma ação desastrada do seu concorrente. Além disso, pode ser também uma data do e-commerce, alguma resposta de entrevista de alguém do seu segmento, entre outras coisas. Para exemplificar esse tipo de marketing, em fevereiro desse ano, o site das lojas americanas sofreu um ataque hacker. E a Casas Bahia não perdoou. Alguns clientes receberam em seus celulares a seguinte notificação. Abre aspas, aqui a queda é só nos preços. Milhares de produtos com até 2 mil reais off, mais 10 vezes sem juros, fecha aspas. E ainda acompanhado da seguinte hashtag, rindo com respeito. Assim como a Casas Bahia, você também pode aproveitar o marketing de oportunidade. Aproveitando-se que as emoções do seu público-alvo estão mais intensas devido a um acontecimento específico, você pode usar ao seu favor. O marketing de oportunidade pode proporcionar diversas vantagens, tais como Obter maior visibilidade da sua marca, em cima de um assunto que o seu público-alvo já está falando. Aumentar a audiência dos seus canais de venda, como a sua loja virtual e as suas redes sociais, por exemplo. Gerar uma grande exposição para a sua marca e para os seus produtos a um baixo custo. Obter repercussão imediata da sua marca. O primeiro passo para trabalhar com o marketing de oportunidade é ficar de olho principalmente nas redes sociais, na internet e até mesmo nos veículos de mídia tradicional. Selecione os acontecimentos que podem ser úteis para divulgar o seu negócio. Logo depois de escolher uma novidade em destaque, selecione os canais onde vá trabalhar esse tipo de marketing. Você pode fazer campanhas via e-mail ou Google Ads, por exemplo. Mas não se esqueça jamais de trabalhar também nas redes sociais. Em qualquer que seja o caso, produza um anúncio que conecte a sua marca com o seu público-alvo. Teste o anúncio, faça modificações se necessário e deixe ele perfeito. Aí então basta colher os resultados positivos da sua campanha. E aí, o que acharam do vídeo de hoje? Não percam que em breve eu volto com mais. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agenciplus.com.br barra blog. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba agenciplus. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho